Bom, olha só, preso suspeito de compartilhar as fotos do inquérito, as fotos da autópsia, no caso, de Marília Mendonça. Esse rapaz aí, ó, esse rapaz, detalhe, foi preso lá em Brasília. Não é a primeira vez que ele compartilha foto de pessoas mortas. Aliás, ele tem muito disso, gosta disso, tem uma tara por isso, que eu nunca entendi. Ô Douglas, a polícia conseguiu, depois de investigação, né, chegar esse rapaz aí, que inclusive colocou lá nas redes sociais dele, abertamente, as fotos dessa autópsia, né, meu querido? Exatamente, viu, Fred? Esse aí é o Felipe Alves, ele tem 22 anos e foi preso pela Polícia Civil lá do Distrito Federal, com muita facilidade, até que digamos, viu? Porque ele postou nas redes sociais, com muita liberdade, fotos da Marília Mendonça. Só que, como você disse, não foram só fotos da autópsia da Marília Mendonça. Tem fotos do Gabriel Diniz, tem fotos ali também da época do Cristiano Araújo, em 2015. Ele acabou sendo preso com todo esse material. É bom a gente falar, Fred, que ele não é a fonte do vazamento dessas imagens. Ele estava armazenando e publicando nas redes sociais. A polícia ainda está no encalce, a polícia ainda tenta identificar como essas fotos vazaram lá em Minas Gerais e ganharam tantas repercussões. Inclusive, nós vamos ouvir agora um vídeo que o delegado responsável pelo caso gravou pra gente. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos deflagrou a Operação Feirir, que teve como objetivo reprimir administradores de contas em redes sociais que divulgavam fotos de celebridades após a morte. Hoje foi cumprido um mandado de busca e o autor foi preso em flagrante pelo crime de vilipênio de cadáver. A pena é de 1 a 3 anos, mas multa. O investigado utilizava a rede social Twitter pra fazer a divulgação de fotos de corpos de celebridades. Entre elas, Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Cristiano Araújo. O autor, em seu interrogatório, confessou a prática do crime e agora ele se encontra à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia. Inclusive, Fred, em uma das plataformas, ele acabou sendo questionado por vários seguidores, pessoas revoltadas com essa situação, e ele não estava nem um pouco preocupado e foi, inclusive, ofensivo ao responder a essas pessoas em uma das plataformas nas redes sociais. E disse o seguinte, olha, eu tenho fotos dos mamães assassinos, eu tenho fotos de outras tragédias que aconteceram. É só me dar um prazo que eu consigo... Desafiou a polícia, né, irmão? Desafiou, inclusive, a polícia, né? Só que agora a polícia conseguiu mais material contra ele, mais materiais contra ele. Além da Marília, tem lá do Cristiano Araújo, tem também do Gabriel Diniz, infelizmente. Imagens chocantes, né, que ele estava repostando nas redes sociais, Fred. Ó, vocês ouviram o que o Douglas disse? Ei, você de casa, para tudo. Para tudo. Douglas, foi ele que vazou as fotos do contador da polícia em Minas Gerais? Não. Ele estava fazendo o que, Douglas? Compartilhando. Estava compartilhando, né? Estava republicando, na verdade, tudo aquilo que ele tinha recebido. Crime de um ano a três manos de prisão. Esse tipo de crime. Infelizmente, é uma pena branda, né, Fred? É de menar o potencial ofensivo. Dá aí uma cesta básica, um serviço à comunidade. Mas, pelo menos, é uma punição contra esse tipo de situação que vem ocorrendo. Exatamente. Ô, Dudu, se você conseguisse uma foto de Marília Mendonça, a foto que nós queremos que você compartilhe, é a foto de Marília Mendonça, como ela era. Essas fotos que esses criminosos, como esse rapaz de Brasília, estava compartilhando, são fotos tristes que não merecem. Além de crime, são fotos que não merecem ser compartilhadas. Existe, inclusive, Douglas, uma campanha de vários artistas publicando fotos de Marília Mendonça. Assim! É assim que ela tem que ser lembrada, né, Douglas? Exatamente. Alegre, feliz, sempre com um coração cheio de emoção e trazendo aquela felicidade, né? Esbanjando aquela alegria como ela sempre fez durante a carreira dela. Agora, Fred, tem uma coisa. Esse rapaz aí de 22 anos, né, a pena é de um a três anos. Mas se a polícia procurar um pouquinho mais e conseguir uma qualificação, algum tipo de agravante e passar de um a quatro anos, a situação dele já começa a ficar mais perigosa e ele pode responder atrás das grades, viu? Exatamente. Olha, você de casa, o nosso departamento investigativo aqui do Cidade Alerta teve acesso às páginas desse rapaz aí. E, rapaz, você não tem noção não, era petulante, desafiava a polícia, dizia que tinha fotos de muita gente. E não tinha medo da polícia? Não tinha medo, né, Douglas? Falar, ah, não tem medo não, eu vou compartilhar. Porque muita gente foi na página dele falar pra ele lá que não era pra fazer essas coisas, mas ele continuava, inclusive, desafiando a polícia. Douglas, obrigado pela sua participação. Obrigado de verdade. E olha, a polícia ainda tá atrás de quem deixou vazar essas fotos. Esse rapaz preso aí, de Brasília, tava compartilhando. A polícia, a investigação tá bem encaminhada pra descobrir quem fez essas fotos vazarem do computador da Polícia Civil lá em Minas Gerais. A polícia, 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 a